Fala, duelistas! Tudo bem com vocês? Aqui é o Renan para mais um vídeo, meus amigos, da Yu-Gi-Oh! Duel Links. E hoje eu quero mostrar pra vocês o deck de Dark World, Mundo Negro. Um dos decks dito por aí, um dos mais caros do Yu-Gi-Oh! Duelos linkados. E, finalmente, veio aquela carta que todo mundo que é fã desse arquétipo queria, o Grafa. E uma magiazinha também, que é tão boa quanto ele também veio nessa social box. Eu testei inúmeras versões de Dark World, todas elas sempre em live. E nenhuma me deu aquela satisfação muito grande, não. A que eu vou mostrar aqui foi a que saiu melhor. Foi a que mais venceu, então é a que a gente vai trazer pro canal, beleza? Então deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal. É desse lado aqui. O botãozinho ali, ó, se inscreve. Ah, mas você já é inscrito? Então traz um amigo pra ele se inscrever. E não esquece, balanga o sininho. Vídeo todo dia, às 10 horas da manhã. Vamos começar. Ok, galera? Esse é o deck que a gente testou de Dark World. Pelo menos o que a gente conseguiu mais, Vitória, porque a gente na verdade testou vários. A gente experimentou acho que umas duas, talvez três skills diferentes também. E vamos começar tentando entender como funciona o Dark World, porque existe um grande problema em entender o seu efeito. Basicamente, os Dark Worlds ativam efeitos quando são descartados de maneira gerais. Alguns deles otimizam o seu efeito quando são descartados por um card do oponente. Muita gente confunde custo de descarte com efeito de descarte. E os monstros Dark World, os mundos negros, só ativam seus efeitos quando eles são descartados por um efeito de descarte. E não por um custo de descarte. Então, por exemplo, Karma Cut, você descarta uma carta e depois banha alguma coisa. Nesse caso, por exemplo, você não ativaria o efeito dos monstros mundos negros. Pro monstros Dark World ativar o seu efeito, ele tem que ser descartado pelo efeito da carta. E não pelo custo da carta. Bem, estamos aqui com um cara novo. Graffa, o senhor dragão do mundo negro. Ele faz o seguinte, né? Se esse card for descartado pelo cemitério por um efeito de card, escolha um card que seu oponente controla. Destrua o wall. E se ele for descartado por um efeito de card do seu oponente, você pode olhar uma carta da mão dele aleatoriamente. E depois, se for um monstro, você pode invocar esse monstro no caçinho especial do seu lado do campo. O Graffa mata e rouba. É carioca. Voltando aqui, tem mais um efeito ainda. Que além disso, você pode invocar esse card no caçinho especial do seu cemitério. Ao devolver o monstro mundo negro que você controla para a mão. Exceto o Graffa, o senhor dragão do mundo negro. Então você até consegue, de certa forma, lupar, bem em aspas, aqui, o Graffa também. A outra carta que nós temos nova de mundo negro é Investida ao Mundo Negro. Que ela é bem interessante. O efeito dela, você pode entender muito bem aquele negócio que eu comecei falando no vídeo aqui. Sobre efeito de descarte e custo de descarte. O efeito dela é escolha o monstro, demônio, de nível 4 ou menos no seu cemitério. Ponto e vírgula. Invoque o provocação especial. Vírgula e não ponto e vírgula. Depois, vírgula. Descarte o monstro, demônio. Ela é uma carta bem legal. O problema dela é o final. Você só pode ativar uma Investida ao Mundo Negro por tudo. Por isso que a gente está usando só duas cópias dela aqui. Você pode perceber que a gente está usando três Graffas, né? Então a gente quer usar o efeito dele. Eu decidi otimizar o efeito dele o máximo possível. Por isso que ainda utiliza o Cerule. Ele tem um efeito que otimiza o efeito dos monstros do mundo negro. Se ele é descartado por um efeito de card, faça a invocação especial desse card do cemitério para o campo do oponente em posição de defesa que eu faço para cima. Quando ele pula lá para o campo do oponente, ele ativa um outro efeito. Quando esse card for invocação especial por um efeito de um card mundo negro, o oponente deve descartar um card. Ele vai te fazer você, que nesse caso o oponente é você, descartar uma carta e otimizar. Então no caso ali o Graffa vai matar e roubar. Vale ressaltar que eu estou usando a conta do Link, né? O nosso inscrito japonês. Dark World é um deck muito caro, não tem na minha conta. Então meu agradecimento aqui ao Link por ter emprestado essa conta para a gente poder gravar esse vídeo, cara. Muito obrigado aí. Fica um salve para você. E todo mundo que me acompanha de fora do Brasil, cara. Voltando aqui ao deck. O resto do deck é basicamente para poder fazer o deck girar e fechar esse combo do Graffa com o Cerule, né? Então nós temos aqui uma carta muito conhecida de vocês, que é uma carta fundamental. Ela tem que ser três cópias sempre. É Snow. Sem luz do mundo negro. Ela basicamente, se ela é descartada, te possibilita adicionar uma carta mundo negro do seu deck à sua mão. Ela tem ainda um outro efeito, que se ela é descartada por um card do oponente, no caso pelo Cerule, por exemplo, você pode escolher o monstro do cemitério do oponente e invocá-lo para o Caçador Especial em modo de defesa. Então, de certa maneira, ela também dá uma roubadinha aqui. Ela é mulher aqui do Graffa, certinho. Aqui para baixo, nós temos outro monstro aqui, que é o Bro, o Caçador do Mundo Negro. Que basicamente, se ele é descartado, te faz comprar uma carta. E se ele é descartado por um efeito de card do oponente, te faz comprar duas cartas. Voltando aqui, nós temos as cartas que nós chamamos de Starters. Fazem você iniciar o combo do mundo negro. Então, nós temos seis Starters aqui. Duas deles aqui precisam de uma exigênciazinha para iniciar. Porém, nós temos negócios do mundo negro, que tem o seguinte efeito. Cada Duelista compra um card, e depois, cada Duelista descarta um card. Nós temos uma outra carta aqui, que você pode até querer rodar duas dela também, que é os Portões do Mundo Negro. A imagem é de campo deles. Que além de dar um buff de ataque e de defesa, que é sempre muito bem-vindo, o Graffa chega a 3 mil com isso, você pode, uma vez por turno, banir o monstro do tipo demônio do cemitério. Aí vem o efeito, porque tem um ponto e vírgula. Descarte o monstro do tipo demônio, e vírgula, depois vírgula, compre um card. Se é vírgula, depois vírgula, eu tô zoando. Você já precisa ter alguma coisa no cemitério ali para conseguir iniciar o combo. E eu botei aqui sacar o destino, porque às vezes eu preciso, de fato, sacar o destino para pegar alguma carta que está fechando o combo. E coloquei aqui o boxeador, que você sabe como é que é, uma handtrap maravilhosa, uma das cartas que pegaram um banlist mais rápido no Duel Links, para poder segurar um pouco e fazer meus combos. Por mais que eu tenha poucos Starters, eu consigo, quando sacar o destino, pegar a carta que falta e fechar o combo aqui. Aqui embaixo, o deck, eu botei vários Exceeds que você pode fazer, eventualmente, através desses monstros aqui. Talvez a mais interessante seja o Heliópolis aqui, que ele pode destruir cartas do oponente, se você fizer ele com o Grafa. Você também tem a Aranha, que é sempre muito bem-vinda, em todo e qualquer deck que tenha monstro nível 4. A Barata também é da hora aqui nesse deck, e talvez podemos sacar também o Maestro, que a galera falou bastante. O resto aqui, como o Dueler, esse outro cara aqui, e até mesmo o Alucard, eu nem fiz eles nenhuma vez. Outras cartas de Mundo Negro, você pode querer, talvez, utilizar. Esse cara é legal, ele descarta e invoca, né? Então, você sempre mantém recurso ali no campo. Só que, às vezes, eu tinha problemas, porque eu queria ter alguma coisa no cemitério, e poder usar a investida. Só que eu prefiro escolher o monstro, a ser invocado no cemitério, do que cagar esse cara aqui, e nem ter oportunidade de ativar. Outras cartas de Mundo Negro, que a galera pode querer utilizar também, é o próprio Rei Bilk, só que ele só triga o efeito dele, através do Cerule, né? Então, é meio esquisito. Também, você também pode querer usar o Dourado, até porque ele é prismático, descartado pelo Cerule. E se você quiser só invocar, e tem um outro bichão, também, você pode invocar aqui o Lorenzetti. E essa outra carta que pode ser bastante interessante também, que é o Relâmpago, ela pode ser interessante, porque tem muita carta sendo setada, e Back Row tá voltando a aparecer. E Blue Eyes, Arpia, por exemplo, utilizam bastante Back Row, então, é uma carta que você pode querer utilizar. Só que eu fiquei satisfeito, de maneira geral, com o efeito de remoção do Grafa, também, já que eu tô usando três. E existem outras cartas de fora do arquétipo, Dark World, que você pode querer encaixar aqui na build. Temos, por exemplo, um arrastado para a cova. Os dois do Elixas mostram a mão um para o outro, você descarta a carta do oponente, ele descarta uma sua, só que nessa parada, ele descartar uma sua, ficava bolado. Sempre quando eu queria ativar essa carta, eu tinha um boxeador na mão, e era óbvio que o cara ia descartar o boxeador, e não meus monstros aqui, pra poder trigar os efeitos. E essa outra carta aqui, pode ser uma opção maravilhosa para o deck, porque ela é magia rápida, então você consegue usar ela no turno do oponente. O que que ela faz? Você clara um nível de 1 a 12, e seu oponente bane um monstro daquele nível, do seu próprio deck adicional. Só que você conhecendo como o jogo funciona, você pode botar sempre nível 1, por exemplo, que é muito improvável que o seu oponente tenha um monstro de nível 1 no extra deck, né? E se você errar, em vez de seu oponente ter que enviar o monstro do deck adicional para o cemitério, o efeito dela vira que você deverá descartar um card. Eu também utilizei uma skill, que era bem interessante, que ela otimizava o efeito da investida, e até mesmo do portão, que é com uma skill do Kaling Cass, da versão Cowboy, se não me engano, acho que o outro não tem essa versão, que é o Vingador ou alguma coisa, que você tem um demôniozinho regulador lá no cemitério. O problema é que para você usar essa skill você tem que ter o deck inteiro de monstros de trevas, e isso às vezes atrapalha, que a gente não poderia usar várias cartas do extra deck, ou ainda utilizar, por exemplo, o Boxeador, que para mim foi bem importante. Uma outra carta que você pode querer utilizar é o Corvo Mitológico, que também intriga aqui o efeito dos monstros mundo negro, e ainda é regulador, pode te possibilitar fazer alguns sincros. Só que achei com ele legal utilizar aqueles monstros, por exemplo, que se invocam, assim você consegue fazer uns sincros bem da hora. Esse é o deck, eu sei que a explicação foi um pouco maior do que você esperava, mas vamos dar uma olhada nos replays agora. Vamos lá, primeiro replay contra um deck de dragão branco aqui, e você vai ver aqui aquela coisa clássica, a gente roubando o Blue Eyes na mão dele. E claro, o cara tinha que estar para subir, porque aqui no caso, nós somos o Marco. Vamos lá, eu vim sem nada na mão, sem defesa nenhuma, eu falei, cara, preciso tentar me segurar de alguma maneira, vou acertar um bicho de passapa, mas eu tenho que gastar alguma coisa. Eu sei que é dragão branco, até estar bem nítido com o Kaiba aqui, então talvez ele não me dê o TK, talvez. Então é isso, ele usa o alternativo, nem me bate, eu já tenho até um bicho no cemitério, eu consigo aqui usar o portão facilmente. Bando o cara do cemitério, já descarto o Cerule, o Cerule se invoca lá no campo do cara, descarto o meu Grafa, eu mato o alternativo, olha um dragão branco na mão dele, invoco no meu campo, isso é muito legal, e invoco a Snow aqui, só para o Grafa poder voltar. Então eu aqui, rapidinho na volta, consegui botar dois bichos de 3 mil. O problema é que o Cerule fica aqui ocupando espaço, isso acaba me atrapalhando um pouco, mas sem problema, a gente bate com um, bate no Kaiba com o seu próprio Dragon Branco, dá o tudo para ele, mas que eu atarde Dragon Branco, Dragon Branco é um deck forte, Dragon Branco é um deck meta, então o cara não está nem um pouco de bobeiro aqui, ele está com a skill, usa a skill, em relação a que ele tinha 3 dragões brancos, então quando eu fui ver a mão dele, que azar do caramba, fez o gêmeo aqui, matou o Grafa, matou o outro, e é isso, perdi meus bichos todos aqui, mas sem problema, eu uso o portão de novo, descarto a Snow, com a Snow, no draw aqui eu peguei a investida, e com a Snow busquei um negócios, uso aqui a investida, invoco a Snow, descarto o Grafa, já mata aquele bicho dele ali, trago de volta aqui, o Grafa, ali pelo efeito dela, e aqui já estou fazendo firula, já que é só dar um tapa e bater, mas eu estou querendo encher o campo, e fazer o deck todo girar, eu só firulei mesmo, mais feio. Ok, eu preciso que você bosta aqui, tio Taco, olha só esse ícone aqui, mano, o cara, ele é top mundial de 2019, mas não quer dizer que ele vai fugir do nosso macro não, cara, a gente é o macro, ele está para cair, a gente não sobe, mas atrapalha, o importante é participar, atrapalhar é participar, então é isso, eu começo jogando, e aqui eu decidi fazer uma play diferente, eu falei, cara, eu vim com uma mão, que eu consigo fazer a jogada, que eu quero fazer, no meu turno, e arrancar a carta na mão do cara, atrapalhar ele todinho, então dei negócio, descartei a Snow, com a Snow vou buscar o campo, busquei o campo, já que o campo gera vantagem só para mim, geradoral só para mim, campo, banho ali do cemitério, descarto outro Snow, a Snow e busco agora a investida, e mano, tu viu como boa aqui, investida, puxo a Snow para o campo, descarto o Cerule, Cerule se invoca lá, Cerule descarto o meu Grafa, eu já mato o Cerule mesmo, que só tinha ele para matar, lembrando, para o Grafa destruir, roubar a carta da mão do oponente, a gente também tem que destruir a do campo, então tem que isso aqui acontecer, para ele fazer esse outro aqui, tá, então se ele não conseguir destruir nada, ele não vai roubar a carta da mão do oponente, eu vi uma Arpia ali, roubei para mim, fiz, obrigatoriamente o meu efeito, invoquei aqui, e o que é interessante é o seguinte, eu estava com um extra deck errado nesse momento aqui, eu não tinha colocado a barata, aquela barata da Ordem de Ferra, se tivesse a barata aqui, ele não ia conseguir fazer o 5 das Arpias, por exemplo, então o Vitor aqui, que ele não é brasileiro, mas o nome dele é Vitor, ia estar muito mais ferrado, então eu acabei dando uma chance, depois de ter começado de maneira insana aqui, o meu turno, a Arpia ativou o efeito, mas ela está aqui dentro do meu Exceed, mas sem problema, ele está ali fazendo as plays dele ali agora, tentando voltar para o jogo, a Perfumista, vai fazer, consegui fazer o Syncro aqui, infelizmente, nossa, que ódio, eu não estou com a barata nesse momento do deck, depois desse duelo eu fui correndo botar a barata no deck, falei, mano, preciso dela, e é isso, está usando aqui os efeitos dele, vai devolver os bichos, ele optou por devolver o meu Grafa, era o bicho maior que o dele, faz sentido, ele não conseguiu passar com a Arpia, Delasic Uni matou a minha Aranha, a Arpia dele caiu no cemitério agora, meu turno, eu uso o portão de novo, descarto o Grafa, mato o bicho dele, uso o negócio do mundo negro, descarto a Snow, com a Snow eu pego outro Grafa, invoco o Bro, o Bro faz o meu Grafa voltar, e dou um tapão de 3 mil nele, então aquela jogada lá no começo, está arrancando aquela Arpia na mão dele, perfeito, o meu Syncro aqui atrasou demais as plays dele, mas é um deck de Arpia, é um deck poderoso, o cara é top mundial, é o ícone de ouro, é top, foi top 10, top 10 do mundial daquele ano, então, o mundial são as classificatórias, é verdade, então o cara é brabo, ele sabe o que está fazendo, e eu não sei direito, estou só jogando Dark World, ele está aqui devolvendo o meu Grafa, limpou o campo, só que ele não esperava que eu tivesse aqui, um boxeador, deu o laço que o Uni bateu uma vez, eu aqui invoco o boxeador, consegui pegar meu sacado de destino, aí ele já está pistola, já deu o ninho na angurinha, mas ele fez a Lady aqui, para poder reciclar a carta no final do turno, de qualquer maneira, e se tudo desse certo para ele, ele ainda tinha play ainda, mas é isso, meu turno aqui agora, sacar o destino, pego um starter, aqui eu estava usando arrastado para a cova ainda, devia estar usando ele no lugar, acho que de um negócio do mundo negro, ou de um lugar de alguma outra carta, não lembro, mas é isso, eu fui limpando aqui o campo, e aqui foi o que eu falei, está vendo, e quando eu pego o arrastado, eu fico com o boxeador na mão, então eu decidi chutar o balde, não usar ele, só ficou uma carta morta, que vocês estão vendo, mas eu nem usei, e finalizei o cara ali agora, vamos lá, um replay contra a Blue Eyes, outro na verdade, dessa vez a gente vai tentar, vai tentar na verdade, você vai entender, roubar duas vezes os dragões brancos da mão dele, porque roubar dragão branco é bom demais, vamos ser sinceros, sábio aqui, pegou uma pedra, nada diferenciado aqui, setou duas cartas, passou, meu turno, já comecei a ser agressivo, negócio, descartei o cerule, vou invocar o cerule lá, vou descartar o Graffa, vou matar um set dele, e já vou roubar um dragão branco dele, que é assim, e eles não entram em TH, insano, negócio de novo, descartei o Graffa, forçar o outro back row, só que o cara tá bolado, que eu peguei o dragão branco dele, e falou, mano, se eu não tenho dragão branco, você também não vai ter, matou, portões do mundo negro, eu invoco aqui, a Snow, trago aqui, o coisa, fiz só da firula aqui, entendeu, invoquei a Snow, pro Graffa voltar, usei o portão, banhei um Graffa, pra invocar, pra poder descartar a Snow e comprar a carta, e tô com um combo de novo aqui, de Cerule mais Graffa, na minha mão, ou o Guru, às vezes eu chamo ele de Guru também, né, bati no bicho dele, ele vai, trazendo o dragão branco, trouxe o espírito, eu vou perder o meu campo, isso vai ser um pouco prejudicial aqui pro meu lado, mas sem problema, ele vai conseguir fazer os efeitos dele aqui, recuperou o dragão branco, usou o espírito, desceu o dragão branco aqui, porque o espírito não passa de 2.700, matou o Graffa, meu turno, invoquei o Cerule, trouxe o Graffa de novo, matei aquele monstro ali, só pra limpar, né, porque ele poderia usar aquilo ali num sábio, trazer um dragão, usar um sábio nele pra trazer um dragão branco direto do deck, eu não queria isso, e agora com o boxeador eu só passo pro... e ele deu mole, deu um tapão, invoquei o boxeador, reléi minha vida, e aqui, cara, foi muito engraçado isso, olha, pegamos aqui a investida, escolhi a Snow, invoco, descarto o Cerule, a gente joga o Cerule lá, descarto o Graffa de novo, então a gente mata o 7, olha a mão dele, e a mão dele, era aquele dragão branco, é, Deep Eyes, né, que quando entra dá burn, então eu falei, cara, não posso matar esse dragão branco, vou ter que usar os Exceeds, e é isso, trouxe o Graffa de novo aqui, faço a aranha, aranha é mais importante os Exceeds aqui, a gente banha o dragão branco, porque se a gente matasse o dragão na porrada, ele invocava e dava banho na gente, ia ser um baita problema. Curiosamente, esse cara também foi top 100, foi top 100, da mesma, do mesmo mundial, na verdade, de, é, tá, então tem aqui os negócios, só que o dele foi de 2019, esse aqui, é, esse aqui é a Sleave de 2019 mesmo, né, então vamos lá, o cara começou aqui com o cadeirante, mas a cadeirante dele deu uma, uma fraquejada, ficou aqui, só o bastão, eu comecei com negócios, descarto a Snow, a Snow me dá uma inveja, investida, a investida, eu já trago a Snow, descarto o Cerule, o Cerule cai lá do outro lado, o Cerule descarta o negócios, eu olho, eu destruo uma, destruo uma carta dele, ele ativa a lança aqui, eu olho a mão dele, é um banimento, infelizmente a gente não conseguiu acertar o monstro, sem problema, eu grafo a volta, negócios de novo, descarto aqui, pego de novo o, coisa, e aqui agora eu vou conseguir usar o Arrastados pra Cova, né, que eu falei que tava usando algumas vezes, descartei o banimento dele pra ele não poder combar, ele descartou o grafa, eu matei ali o bicho dele, invoquei aqui, trouxe os dois grafas, é isso, bate com um, e não bate direto, porque eu não quero dar o sacado de destino pra ele, mas aquele negócio, o cara não tem o sacado de destino, ele saca o sacado de destino, banimento, pegou, aqui revive, usou aqui revive, vai invocar o boi aqui, nasce e paga vida, traz esse outro cara aqui, tapioca ativa o efeito, busca trap, tá ativando tudo, ele vai dar o sacado de destino na volta já, né, tributou, entrou, matou um grafo a mão, só que o grafo pode ficar lupando ele, aqui a gente vai ficar lupando o grafo, dando poder mais, invoca o guru, o guru traz o grafo, o grafo a volta por cima do guru, e aqui eu vou bater nos bichos dele aqui, pra poder, tem que pressionar ele, né cara, não posso ficar só esperando o cara jogar, né, então é isso, pressionando ele aqui, fazendo as jogadas, não vou matar o bicho dele, o bicho dele é maior que o meu, ele não tá usando o efeito também, usou sacado de destino, pegou uma carta, ativou aqui o contato, invocou de novo o boi, matou um bicho meu, eu até trouxe aqui, o boxeador, pra tentar ver se eu vou fazer um XC de rank 4, alguma coisa assim, mas eu optei por não fazer isso, eu optei por trazer o grafo a de novo, botei aqui os portões, se os bichos ficarem grandes, descartei aqui, invoquei, o guru eu invoquei ali, aqui eu fiquei com muito bolado, cara, porque se eu não tivesse invocado esse boxeador, eu conseguiria invocar um bicho no cemitério dele, como por exemplo, o Tapioca aqui, né, então, acabei dando esse mole, né, e fui bater nas porradas, fui dar porrada nos bichos dele aqui, né, matei esse cara aqui, tentei dar crash, ele deu caribble, sem problema, o guru deixou lá, mano, o guru tá atrapalhando o cara, né, no geral atrapalha, né, mas às vezes isso também pode ajudar, mas depende do deck que você estiver refletando, tem que estudar, tem que conhecer o deck que o cara tá usando, né, banimento, matou um grafo, um grafo abel, mas sem problema, o grafo volta, bro entra em campo, o grafo volta por cima aqui, portões, descartei, comprei, matei ali um bicho, tentei matar, ele deu a cola, era divina, na verdade, né, a build dele deve ser parecida com a doseta, provavelmente, né, mas sem problema, crash, mata o guru, e é isso, o campo dele ficando livre aqui, e o cara se segurando, banimento de novo, mano, esse deck é muito nojento, mano, graças a Deus, isso aqui na próxima playlist acabou, né, cadeira tá banida, Dark Lord, Mundo Negro, não é Dark Lord, teve outras alterações, e é isso, continua ativando as coisas, continua tomando porrada, continua tentando segurar, e finalmente não deu, ele arregou, ok, a gente vai fazer um duelo aqui, contra o Gustavo, o Gustavo tá cheio de rei dos jogos, tá usando mesmo, ícone, o ícone, o ícone aqui, o Link tá usando aqui na conta dele, ele começa jogando, se a mão da maldade vir boa, é legal, hum, maguinhas, ok, vamos lá, o problema é que essa maga aqui, quando eu dou alvo nela, ela já atriga efeito, vou tomar um pouco de cuidado aqui, então, acho que eu vou dar negócios, isso já me faz, já tenho investido na sequência, vamos dar aqui a Snow, pegar o campo aqui, algo me disso pra descartar o Grow, não, não é descartar a Snow mesmo, que eu tenho que pegar o Guru, o Cerule, então agora a gente tem o Cerule, pegar o Prismático pra ver se dá sorte, cara, eu vou forçar o Back Row dele, e o bom que ele tá com umas cartas na mão, eu posso conseguir invocar alguma coisa maneira, ele tem alguma coisa pra negar efeito ali, será? Precisa dar uma corrente demoníaca? Não, não deu nada, vou descartar o Grafa, aqui ele já vai invocar uma maga, do bem que eu tenho o Rank 4 aqui na sequência, mas vamos lá, vamos no Back Row, bota o ferro, Cálice proibido, mas ninguém no campo tá ativando efeito, deu mole Gustavo, tirando esse cálice antes, putz mano, eu escolhi a mágica, ele vai querer invocar a maga silenciosa, vou partir pra porrada, vou partir pra porrada, vou deixar as duas Snow na mão né cara, Snow me busca a carta, é sempre, sempre bom, vou guardar elas aqui, vou bater direto com o Grafa, que assim ele é obrigado a invocar um maga, trouxa de fogo, espero que ele não faça um ferrando a laser aqui do nada, mas tudo bem, opa de fogo, quando morre faz o que? Ela recupera as magas, pegou a chocolate, tá? Beleza, tá bom, tá bom, cheio de carta na mão, se ele invocar a maga silenciosa, ela vai a 1500, ferramentas mágicas né, então vou ficar muito complicado, mas o campo já tá ativo, então consigo trabalhar ao redor do campo, é a melhor play pra ele é só matar o meu bro né, consegue dar aquela magia, eita ferro, ele vai a 4000, cara para por aí, pelo amor de Deus, ele deve ter cálice ali na mão dele, rodou um cálice, deve rodar mais, cálice proibido, what? o que esse cara tá tentando fazer Gustavo? Ah, ele fez isso pra não dar o sacro de destino, ai tu não fez a conta certa, bando esse bro, vamos descartar o Cerule, Cerule vai entrar lá no campo dele, Grafa, de novo cara, tá cheio de carta na mão o Grafa, por favor, vamos matar essa maga dele, de novo, esse é um problema, vou ativar isso aqui, meu deck tá acabando, sabe o que eu preciso aqui, eu preciso de outra investida, outra investida ia me ajudar demais agora, só consigo pegar essa investida mesmo, tô pensando na play meio louca aqui cara, vamos lá, investida, vou acertar essa Snow aqui, vou descartar essa Snow, fazer uma play louca aqui, invocar você, faço o Exige, limpo tudo lá, destrui ele, destrui ele, destrui ele, ei caraca, rezar pra que ele não tenha um caríbo, ai droga, acho que não devia ter feito isso não, aqui no finalzinho me emocionei, aqui no finalzinho me emocionei, van sério? Não, invocação ainda, eu consegui acertar 3 vezes as mágicas cara, vacilo, 3 vezes acertar a carta mágica na mão dele mano, mas aqui no final acho que era você, ter descartado o boxeador, invocava o Cerule, e trazia o Coisa do cemitério, como que eu assisti do Terra? Será que ele não vai conseguir me dar o TK agora? Não é possível, tem 5 magos com nome diferente, tem tudo aqui velho, no final tem mole, eu ia ter descartado o boxeador, invocava o Cerule, e trazia o Coisa aqui, perdi pra mim mesmo nesse duelo cara, ai mago do Quinteto, não, 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 ah que droga cara, sobrou uma carta no deck aí, a Lancer ainda, ele vai bagunçar demais, né? What? Ok, o jogo foi justo, eu fiz o Slay, mas ele perdeu por tempo, finalmente mais alguém perdendo por tempo, além de mim aqui hein, eu digo que qualquer forma, muito obrigado pelo duelo Gustavo, fico salve hein mano, tomo junto cara, E bem galera, esse é o deck de hoje, para o que você tenha gostado, não esquece de deixar o like aí embaixo, se você é novo aqui, se inscreve, se você já é inscrito, confere se a inscrição está em dia também, tenta trazer um amigo, vai no grupo do Zap, fala aí galera, vocês estão vendo aí os vídeos aí do Renan, Renan está trazendo todos os vídeos, todos os decks da última bota, você vai me dar uma gaguejada aqui, mas acho que sai, mas minhas considerações finais sobre o deck, é que ele é um deck muito caro, disperso em inúmeros botas, ele sempre desperta a curiosidade da galera, de querer assistir, entender como funciona esse mundo negro, e o porquê, ele é muito caro, ele é muito caro, esse vídeo fica com o Namikings, muitas cartas de mundo negro, sempre vieram atrasadas ao formato, o Grabo podia ter vindo há um ano atrás, por exemplo, quando veio o Dourado, por exemplo, e o Dourado devia ter vindo um ano, antes também do que ele veio, Dark World um dia vai ser meta, não sei, ele foi um deck muito poderoso, acho que por volta de 2012 ou 13, no caso, eu posso estar enganado, se eu estiver enganado, perdão, isso não significa que ele vai conseguir replicar, a sua história no Duel Links, tudo bem que nos últimos anos, um novo arquétipo foi introduzido, que é o Danger, que deu plays para o Dark World, ou foi na verdade o contrário, o Danger se aproveitou de mais plays de Dark World, a gente pode ficar de olho, para quando saem essas cartas de Danger, algumas coisas de Dark World sejam aproveitadas na build, para você conseguir vencer duelos, principalmente o Grabo, então é isso meus amigos, tem dois vídeos do outro lado ali, eu espero que você continue aqui no canal, clica no deles aí, vê qual deles você não viu ainda, coloca aí nos comentários o que você achou, o que você desachou, de Money F World, é isso, valeu galera, tamo junto, fui!